Legal, vamos lá conhecer. Aqui é um legal barato, tá? R$ 740,00, já incluo água e luz. Olha que espaço muito bacana que você vai ter aqui pra você. Essa entrada aqui você entrou, é independente, tem outra casa após ali, né, que faz parte do lote, mas você entrou no portão aqui, essa parte aqui é sua, privada, tá bom? Olha que legal, vamos conhecer lá dentro. Aqui já é a entrada, que dá acesso à cozinha, aqui é o tanque que a gente tem, né, vamos conhecer aqui. Olha que legal, aqui as costas da casa, tá? Que não tem nenhuma utilidade aqui, só divisão de parede mesmo. Vamos conhecer lá dentro. É um imóvel simples, tá? É uma cozinha. Legal, vamos lá conhecer mais. Aqui é um quarto bem grande, viu, pessoal? Aqui é um banheiro. O bom desse imóvel, que a locação é direto com o proprietário, tá? O valor é R$ 740,00, já inclui água e luz. Se você gostou da casa, tá? Tá disponível, você me chama aí, vou te passar o contato direto pro proprietário, tá bom? Tá, é isso aí. O imóvel é esse, olha que legal. Muito legal, né? Se você gostou, tá aí disponível. A locação é direto com o proprietário, a locação é R$ 740,00, inclui água e luz. Se você gostou do imóvel, deixa aquele joinha pra mim, tá bom? Te agradeço a companhia, um abraço e até a próxima casa. Fui!